Bom, e em um curto espaço de tempo aqui no Informativo Quadrangular, nós falamos novamente de trânsito, falamos de acidente. O percurso era a BR-040 passando por um córrego a caminho de Ibirité. Como foi isso, Pastor Machado? É, nós estávamos vindo do barreiro em uma velocidade até baixa, chegando em uma curva, o motorista passou com as rodas em cima do cascário e nisso nós rodamos, ele perdeu a direção, o carro desgovernou e fomos cair dentro de um córrego. Bom, as imagens que vocês estão vendo agora são imagens que chegam realmente a nos remeter, a repensar as nossas vidas. Às vezes muitas pessoas saem de casa com uma certa pressa, uma urgência, uma emergência para chegar e às vezes uma parte do asfalto não está boa e no caso do Pastor Machado ele não estava em alta velocidade, mas o asfalto acidentado ajudou a proporcionar isso. Com certeza, inclusive Peter, nesse mesmo dia houve mais acidentes e portanto que hoje eles colocaram até mesmo uma proteção sinalizando melhor pelo devido que tinha acontecido, pelo asfalto ter cortado e se não tivesse assim eu creio eu que nós não teríamos caído ou até mesmo ter a proporção que teve essas imagens, que chocantes. O Machado, o Machado narra para a gente esses momentos que antecederam o acidente, o carro derrapou, o carro saiu de lado, uma outra pessoa estava dirigindo e de repente o carro se arremeteu dentro de um córrego. Conta a sensação disso, graças a Deus vocês estavam usando o cinto. Sim, graças a Deus E interessante que nós temos que saber que a nossa vida tem Deus Temos a convicção de estarmos preparados Porque muitas vezes falamos Eu estou preparado, mas será que nós estamos? Quando nós vimos descendo Uma voz veio e disse para mim que nós não iríamos fazer a curva E naquele momento eu comecei a falar assim Deus, começa a proteger Começa a tomar conta das nossas vidas Ou melhor, venha nos proteger Porque foi um momento que muitas vezes eu estava até contando Relatando a outro pastor amigo meu Ele disse, mas deu tempo para você orar? Sim Naquele momento eu comecei a pedir a Deus Que permitisse que a gente viesse viver os seus sonhos, os seus projetos Uma fração de segundos, né? Com certeza, sabe? Mas é um tempo que eu lembro daquilo de tudo como Como se fosse cinco minutos Só um tempo que... Aquilo que a Bíblia diz Parece que o tempo se estende Se estende, exatamente E naquele momento eu falei assim Deus, que a minha oração muito é Realidade, que eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida Que eu não morra se não viver aquilo que Ele tem planejado pela minha vida E naquele momento eu pedi que Deus nos desse a proteção Para que nada viéssemos a mochucar Que nós não viéssemos quebrar nada Que nós não viéssemos ficar ali paraplédicos Ou neotetraplédicos, quem sabe? Esses são os primeiros pensamentos que vêm Na fração de milésimos de segundos, são esses? São esses, foi o que eu pedi a Deus Sabe, e algo que Deus falava comigo O Espírito falou comigo o seguinte Usa a palavra Usa a palavra Sabe, assim como Jesus foi tentado E Ele venceu através da palavra Foi o que eu tinha pregado na quinta-feira antes No grupo missionário de homens Foi o que eu usei, a palavra E nesse momento o carro precipita para dentro do córrego Se debatendo E parece que você ficou numa posição invertida ao normal Com certeza, aí a gente pôde ver a mão de Deus Porque nós caímos dentro do córrego E o nosso veículo era um veículo também usado para propaganda E por causa dessa caixa de som em cima O teto afundou mais Aí começou a reter mais água Aí estávamos nós presos nos cintos E todos submersos, com o rosto submerso Dentro d'água Dentro d'água E nisso o Dalton, meu amigo, meu irmão Que estava comigo Ele, eu comecei a chamá-lo Sentindo porque eu não via ele Aí como que eu vi que eu estava bem Que eu não tinha quebrado nada E eu comecei a chamá-lo E ele não me respondia E isso foi me dando angústia Aí por um tempo ele me respondeu Aí eu perguntei Será que você quebrou alguma coisa? Ele falou se não E sumiu novamente Aí que eu percebi que ele estava afogando Aí que eu percebi que a situação era mais O acidente em si, né Machado Já é um grande trauma Um grande susto Você perde a noção de tudo Parece que é um pesadelo E ainda uma das coisas piores Nada é pior do que água e fogo Principalmente quando você está em meio a ele No meio da situação Atingido por essas forças da natureza Principalmente a água no caso Exatamente, Peter Porque aí vem a preocupação toda Aí eu tentei colocar o Dalton mais calmo Falei para ele se acalmar Que ele respirava Porque ele estava falando comigo Falei assim, mantenha sua calma Fique onde você está falando comigo Lá você vai conseguir respirar Só que interessante Que eu estava procurando o meu cinto E em momento algum Eu imaginei que eu estava de cabeça para baixo Eu procurava o cinto no teto do carro Só que o teto Perdeu completamente a noção A noção Exatamente Aí nisso o Dalton conseguiu me soltar E o espaço que nós tínhamos Do lado que o meu ouvido estava aberto Tínhamos um espaço de uns 30 centímetros Foi por onde que eu passei E chamei o Dalton Passei o Dalton Já consegui sair Sai por onde que eu estou Vocês chegaram a beber água? Ele sim E naquele momento Você virava o rosto e conseguia respirar Isso Tudo assim Algo que Deus até Eu vejo como isso Que eu agradeci muito o meu Que eu faço aula de natação Então até mesmo Acho que isso te ajudou a manter a calma Sim Porque tudo que nós tivemos Na semana passada Na semana toda Que o acidente foi na sexta Foi tudo para isso Sabe Ele falou Se uma situação que vocês caírem Tenha calma Respire assim Tenha tudo sob controle Não perca O seu controle Porque o que faz a pessoa É se afogar O nervosismo A ânsia de se soltar E nisso Sabe Peter Meu Deus Eu vejo como Aquilo me ajudou Também E poder ajudar o Doutor Também nesse momento Que quando nós saímos O seu equilíbrio foi fundamental Com certeza Aí quando nós saímos É que a gente pode ver a mão de Deus Aí quando Nosso celular Estou todo molhado Tentei fazer uma ligação Para ligar Não dava Não conseguia fazer nada Aí eu falei assim Eu vou subir Que eu tenho que achar alguém Aí eu subi o barranco Um barranco Uma altura de 5 metros Aproximadamente E vinha uma viatura Da polícia civil E lá dentro Estava um rapaz Que eu tinha feito O casamento dele Ele parou Me reconheceu Parou E você está aqui Como que você está E a gente já vê Como que Deus Começa a mover O SAMU chegou a estar lá Não Não precisou Porque nós saímos Andando né Para a glória de Deus Então a gente pôde ver A mão de Deus até nisso Porque Chegaram ao hospital Fizeram exames Chegamos Fizemos todos os exames E tudo Sabe E fomos liberados rápido Tanto eu Como o Dalto E nisso Quando a minha esposa Já chegou Porque eu pensava E nesse momento A gente vê Como que Deus é fiel Sabe Porque eu tenho Um casal de filhos E tenho o meu filho Mais novo Natan Com 10 anos No final da noite De tudo Que ele já tinha passado Ele vira para mim E falou Pai Eu acordei Vi você saindo hoje Mas Eu não tinha despedido De você E poder ver você Talvez Quem sabe Você morto E eu ia ficar dentro de mim Que eu não tinha despedido Do meu pai Sabe Eu pude virar para ele Filho Deus ele é fiel Deus ele te ama Então independente Da situação Do deserto Aquilo que nós estamos passando Nós temos que crer Que Deus é um Deus Que cuida É um Deus zeloso É um Deus Que é fiel Para cumprir as promessas Então independente Da situação Que nós passamos Naquele momento Que a minha família passou A gente pôde louvar a Deus Que a primeira coisa Quando eu cheguei em casa Foi louvar a Deus Agradecer a Deus Para aquele momento Sabe E isso De saber que Deus Ele é fiel Na nossa vida Independente da situação Que nós possamos Que nós possamos Estar passando Deus ele é fiel Machado Qual a mensagem Olhando ali Para dentro Da telinha Fixando mesmo Você enviaria agora As pessoas Que já sofreram acidente Aos familiares Que tem entes Acidentados Se recuperando Que estão passando Por momentos terríveis E aquelas pessoas Também Que não é o seu caso Mas que correm muito Com o carro Como eu falei Ainda há pouco Nessa matéria E às vezes Acham que nunca Vai acontecer Com eles Exatamente Sabe Peter E assim a gente Pôde ver Que Deus cuidou Porque a gente Não estava Não fingimos em uma lei Mas eu quero dizer Para você Que está numa situação Ou igual a minha Ou passou por isso Sabe Sabe que Deus Que Jesus ele te ama Sabe que você é especial E algo assim Que a palavra nos garante Sabe que Bendiza minha alma Senhor Trazer na mente Tudo que Deus tem feito E a gente Pede também As autoridades Os órgãos competentes Porque já aconteceram Mais dois acidentes Depois disso Que possam rever Esse asfalto A gente sabe que É É Eles cuidam Das estradas Da manutenção Mas como a cidade É muito grande Às vezes falta um tempo Para chegar em certos lugares Mas que possam Estar olhando Esses lugares Que estão com rachaduras Com asfalto prejudicado Aliás Aconteceram muitas chuvas Mas o mais importante É o seguinte É que você possa ter Paciência no trânsito Para não se tornar Um paciente No hospital Esta é uma campanha De educação no trânsito Da Igreja do Evangelho Quadrangular A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE